Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Virgínia gosta de ser uma das primeiras a entregar a declaração do Imposto de Renda. Para isso, organização é fundamental. Eu vou juntando a documentação que eu acho importante, que é inerente à informação do Imposto de Renda, para que quando chega em cima da hora eu não fique enrolada, atolada, correndo atrás de documentos. O download do programa da Receita Federal, que é utilizado para fazer a declaração do Imposto de Renda, foi liberado hoje, às 8 horas da manhã. O contribuinte já pode preencher os dados, mas só a partir do dia 7 de março é que a declaração poderá ser entregue. Você pode baixar o aplicativo no celular ou então fazer o download no site da Receita, que é receita.economia.gov.br. O prazo para entregar a declaração vai até o dia 30 de abril. A Receita Federal espera receber, este ano, 30 milhões e 500 mil declarações. A multa para o contribuinte que não fizer a declaração ou entregá-la fora do prazo será de, no mínimo, R$ 165,74. E pode chegar até o valor de 20% do imposto devido. Deve fazer a declaração quem recebeu mais de R$ 28.559,70 no ano passado. O imposto também é obrigatório para quem teve rendimentos em aplicações financeiras superiores a R$ 40 mil. Para quem teve receita bruta em atividades rurais, acima de R$ 142.798,50. Para quem realizou operações na Bolsa ou para quem tem imóvel ou bem, no valor superior a R$ 300 mil. Mourão criticou Nicolás Maduro, mas disse acreditar que a Venezuela poderá voltar a ter democracia sem que seja necessária a adoção de medidas extremas, descartando uma intervenção militar no país vizinho. Mais tarde, pelo Twitter, Hamilton Mourão negou que o Brasil vai liberar a passagem de militares norte-americanos pelo território nacional para que cheguem até a Venezuela. O ingresso de forças armadas estrangeiras em território brasileiro depende da aprovação do Congresso Nacional e não há intenção de apoio do governo para tal possibilidade, escreveu. Os Estados Unidos, apesar de não integrarem o grupo, também participaram da reunião em Cúcuta hoje. E com uma posição mais dura. O vice-presidente do país, Mike Pence, pediu que os países latino-americanos... Oi, boa noite, Catiúcia, Pedro. Pois é, como o Dia Internacional da Mulher vai cair na sexta-feira da semana que vem, a semana do carnaval, os deputados decidiram antecipar para essa semana a pauta feminina e aprovaram hoje, então, a urgência para quatro projetos de lei que vão ser votados ao longo dessa semana. O primeiro desses projetos é o que determina que o juiz que estiver cuidando de casos de agressão poderá determinar a apreensão da arma de fogo do agressor se ele tiver essa posse. Outro projeto que vai ser votado essa semana é o que altera regras da legislação trabalhista que tratam sobre trabalho insalubre de gestantes e lactantes. Vai ser votado também essa semana o projeto que trata de perícias em casos de alienação parental para evitar que o agressor ameace retirar a guarda das crianças nos casos em que ele for denunciado. E, por fim, aprovaram também a urgência para um projeto de lei que cria o prêmio Nise da Silveira que trata de boas práticas em saúde mental. Outra decisão dos deputados aqui hoje foi a de adiar para, depois do carnaval, a instalação das comissões permanentes aqui da Câmara dos Deputados, entre elas a Comissão de Constituição e Justiça, que tinha previsão de ser instalada amanhã e é por onde vai começar a tramitar a reforma da Previdência. Ela também vai ser instalada somente após o carnaval. Pedro e Catiúcia. Tchau.